Salve, rapaziada! Hoje, no sábado do Nabraza, estamos aqui no showroom do Nabraza Equipamentos para falar sobre a Parridia Masterchef Profissional. Bora lá! E aqui no nosso showroom, nós temos ela no modelo completo, com todos os acessórios toríveis, né? Vamos iniciar aqui com o varal de defumação. O nosso varal de defumação é um varal bem amplo, bem resistente. Ele ocupa praticamente toda a área da Parridia, ele tem 1,18 por 1,67 centímetros, o que vai proporcionar aí muito espaço para fazer o seu assado daquele jeito especial que você merece. Temos aí daqui uma varalda de apoio adicional, né? Para a galera que gosta de organização, pode botar aí embaixo alguns tecidos para o assado em cima. E ainda temos aqui a mesinha lateral também, para a galera aí que tem uso esquerdo, que tem uma mesa ou até mesmo para dar um apoio e um suporte para fazer o assado. E a nossa Parridia Profissional, ela é bem semelhante à Masterchef Pongo, porém com as medidas um pouquinho diferentes. A nossa grelha, ela tem 1 metro por 66, ela pode ser tanto o modelo de grelha argentina, que aí ela acompanha esse coletor de gorduras, são dois coletores, quanto a grelha jubai. Ela é ideal para fazer o seu churrasco, tanto para uso profissional, quanto para uso de serviço densado. E o bacana dessa Parridia, é que ela tem a elevação frontal e posterior. Isso é um diferencial que eu andei na Parridia Home. A Parridia Home, ela apenas vai subir e descer a altura da grelha. Aqui a gente vai conseguir fazer a regulagem tanto frontal, vamos dar um zoom aqui, faz a regulagem, a gente vai soltar aqui os dois lados da Parridia e vai levantar ela de acordo com a nossa licentada. Com a regulagem de grelha, tanto posterior e inferior, a gente pode trabalhar com diferentes temperaturas. Com o mesmo braseiro, a gente tem uma diferente inclinação de grelha, e isso vai deixar uma aparência em seu restaurante, dando aquela impressão de um autêntico churrasco para a gente. E assim como todos os modelos da nossa Parridia, da minha Masterchef, a gente tem todas elas investidas com tijolo refratário. Ela acompanha também esse antifaro. Toda ela feita com pintura eletrostática, de alta durabilidade, e a Firebox. No caso da Parrilha Profissional, ela tem uma Firebox um pouco maior, com tinta a alta temperatura, que vai garantir a durabilidade desse produto. E o tamanho dela é ideal para garantir um braseiro durante todo o seu assado. É isso aí, Parrilheiros do Pantão. Essa aqui é a nossa Parrilha, Masterchef opcional. Mais informações, acessa nosso site. E não perda, a semana que vem a gente vai ter receita no Sábado da Brasa. Tamo junto! Música 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 Música